Olá, boa noite, estamos de volta com mais notícias. Vem aí a terceira corrida da Defip, que vai acontecer em 4 de setembro. O evento solidário tem o objetivo de arrecadar fundos para a reforma e ampliação da nova sede e pretende reunir 500 participantes. A corrida marca os 35 anos da fundação da instituição. A corrida será dividida por categorias, Bike Light 15 km, Bike Sport 25 km, Caminhada 3 km, Corrida 6 e 11 km. A largada dos ciclistas será às 8h e da Corrida e Caminhada às 8h30, saindo da PUC Minas. Até 21 de agosto, o participante doando 1 kg de alimento não perecível terá desconto solidário de R$ 30,00. A inscrição inteira custa R$ 80,00 e R$ 40,00 a meia. O corredor terá um kit contendo camiseta, uma braçadeira para celular e um apoio de mesa para smartphone. As inscrições podem ser feitas diretamente na Defip ou pelo site Terceira Corrida da Defip. Todos os atletas que terminarem a corrida receberão medalhas ao final do percurso e troféus para os cinco primeiros colocados masculino e feminino em todas as modalidades. E agora vamos à previsão do tempo para sexta-feira. Poços tem sol com aumento de nuvens, possibilidade de pancadas de chuva à tarde. À noite, tem muitas nuvens, mas sem chuva. A umidade relativa do ar varia entre 16% e 49%. A temperatura mínima é de 12 e a máxima é de 26 graus. Em Andradas, a mínima é de 11 e a máxima é de 26 graus. Dia nublado e possibilidade de chuva no período da tarde. Já em Campestre, a mínima será de 11 e a máxima é de 25 graus. A umidade relativa do ar varia entre 16% e 58%. O Plano Notícias termina aqui. Uma ótima noite para você. Até mais. A umidade relativa do ar varia entre 16% e 58%. Tchau, tchau.